ia me mandar a foto a Júlia Puertas a Júlia Silva Oi é bem parecido aquele texto lá da da aquele texto lá da página tem duas coisas aquele texto lá daquela página lá 200 e 216 216? não, o do 218 a 220, sabe é bem engraçado e meio que copia o Malas Arts é verdade e a outra coisa é que você botou ali no planejamento 216 vírgula 218 a 220 é isso aí mesmo, era pra pular a página 217 meu Deus eu fiz dessa vez eu tava atento aí dessa vez eu fiz certinho de prestar atenção se eu coloquei o E ou o A era pra fazer a 216 pula a 217 fazer do 218 até a 220 mas tudo bem gente, vamos lá quem tá aqui que eu acho que não apresentou ainda o o trabalho eu pedi pra me mandar o Arthur falou que ia me mandar a foto Arthur, eu não recebi sua foto Arthur, você quer mostrar agora seu trabalho pela câmera consegue? o Arthur, a Gabi a Jô Silva conseguiu mostrar ali no finalzinho da aula talvez poucos estavam presentes mas a Jô Silva conseguiu me mostrar tá gente acho que nem todos estavam ali na aula mas deu pra lá mostrar e a Jô Puertas também comentou que ia mandar pro e-mail que eu fiquei esperando mas enfim quem tá aqui ao vivo que eu sei que ainda não mostrou é a Manu não é Manu? quer mostrar agora seu trabalho? por favor sim, eu quero tá, espera um pouquinho Marina mostra então pra gente por favor ó, assim é um jogo de tabuleiro daí o máximo que pode jogar é três pessoas quatro na verdade quatro porque a minha família tem quatro e eu fiz aqui o chapeleiro maluco aham ai, peraí ainda tem tabuleiro depois eu mostro a rainha tá sim o rei que eu não consegui fazer muito bem o cabelo e a Alice aham e eu usei o dado da matemática mesmo pra fazer o dado que legal e aqui o tabuleiro peraí daí aqui se por exemplo cair não nesse daqui cortar a cabeça tem que voltar desde o início sim daí aqui tá escrito volte uma casa que daí já cai aqui e já era né volta desde o início e aqui é espera três soldados é isso tá certo tem alguma coisa do seu tabuleiro as suas cartinhas ficaram bem legais e tem alguma coisa do tabuleiro que te chamou mais atenção assim na hora de preparar alguma parte do livro que você pensou em estar no seu tabuleiro assim o corte da cabeça da rainha o corte da cabeça da rainha beleza Manu valeu Manu obrigado agora tô um pouco perdido que entrou mais gente na aula pode falar Marina então só queria falar primeiro que eu cheguei atrasada que eu entendi um pouco no horário mas outra coisa que eu queria perguntar o resultado do boletim sai hoje se eu vou ficar de recuperação ou não eu entendi no planejamento que na carta que mandaram pros pais que sim né eu já mandei eu já mandei pro André as notas na semana passada aí eu entendi que vai chegar por whatsapp eu acho que é como chega todos os recados chega por whatsapp pros pais né individualmente é isso mesmo por whatsapp será que deve ser mais pro final do dia vamos ver esperem fiquem tranquilos vai dar tudo certo deixa eu ver uma coisa aqui a Dani Dani seu jogo Dani você chegou a mostrar ah não a Dani mostrou já tá aqui marcado eu mostrei é até certo tem mais alguém aqui que tá na sala gente eu tô um pouco perdido aqui que mudou a configuração de quem na ordem ô Gabi você falou que ia me mandar no e-mail né você quer mostrar agora pra gente por favor eu não consigo ligar a câmera e é que eu não recebi seu e-mail Gabi manda pra mim por e-mail o seu trabalho mais alguém gente que tava interessado mais alguém que tava interessado em mostrar aqui ó o Pedrão né vai lá Pedrão mostra pra gente ok abre a câmera aí pra gente ver tá vou abrir peraí só deixa eu virar a câmera eu não tô conseguindo virar a câmera mas eu vou tentar aqui é um jogo você tem que acertar dentro da boca da Alice pra você acertar você tem você tem essas poções aqui daí você tem que acertar dentro da boca da Alice aí você vai um pouquinho longe e tenta acertar acertar se você acertou as duas poções você marcou dois pontos aí vai ser o próximo jogador aí no final do jogo quem marcar mais pontos vai ser o ganhador e você vai ganhar essa poção que vai pro sonho do país e das maravilhas mas peraí não precisa você pode é só sonhar não precisa dessa poção legal Pedrão Pedro só deixa eu ver o que é o instrumento que é pra jogar Pedro abre a câmera pra eu ver o que é que você joga dentro da boca ali é um tipo um estilingue como que é peraí que tá abrindo a câmera é uma cápsula eu não consegui entender direito o que é esse objeto que joga dentro da boca da Alice peraí que não tô conseguindo abrir a câmera espera um pouquinho é uma poção é uma poção pra ela encolher ah legal a poção que você joga lá dentro legal Pedro a sua a sua casa aí legal a sua casa Pedro ficou sensacional o desenho dela o design dela com Alice gigante os olhos um olho em cada janela ficou muito legal a ideia desse tabuleiro não é um tabuleiro é um jogo diferente ficou muito interessante essa ideia da casa e os olhos nas janelas como se ela tivesse gigante dentro da casa do coelho você pegou esse momento da história e ficou muito legal muito legal mesmo e enfim o jogo também interessante pra acertar ali a poção pra ela aumentar ou diminuir muito legal fala B é aquele capítulo do coelho manda alguém exatamente isso aí legal Pedrão gente mais alguém aqui agora eu tô um pouco perdido como eu disse eu recebi o trabalho do Caetano por e-mail valeu Caetano é tudo certo mas eu tô na dúvida aqui o Miguel Miguel você chegou a mostrar Miguel eu não recebi seu e-mail Miguel você tá com seu trabalho aí? Bia também Bia, Bia, Bia ah não, a Bia mostrou Bia mostrou as cartinhas Bia, Bia Bia mostrou as cartinhas do jogo da memória Bia, vai vai marcar professora professora desculpa interromper você mas acontece que a minha internet tá caindo toda hora eu pergunto por que não por que no final de semana não cai a internet e só na semana cai? muita gente usando muita gente tendo aula pode ser que isso interfira de alguma maneira é verdade eu sei o que é certo a internet porque tá tá demorando tanto mas a minha mãe ela disse que vai resolver e depois de um milhão de meses ela não resolve tá Arthur e o seu trabalho Arthur você mandou pra mim por e-mail porque eu fiquei procurando e não achei Arthur seu e-mail hoje abri agora antes de entrar na sala mandei sim mas eu mandei pela conta da minha mãe então exatamente o e-mail que você mandou pela conta da sua mãe que você falou ah você assistiu o vídeo e aí não veio o vídeo ah tá eu acho que acontece que o é é que acontece que o também suspeitei porque essa que tava porque tava aparecendo uma mensagem em arquivo não anexado eu acho que é por causa que o vídeo ficou longo demais tá viu um jeito então de você anexar esse arquivo mandar só o link e ver esse jeito aí fechou? tem o problema que então vai ser um pouquinho difícil daí pra isso eu vou ter que fazer esse vídeo certo no YouTube certo e postar no YouTube e deixar público por um momento depois que eu acessar o vídeo daí no celular da minha mãe eu tento deixar não listado então depois eu pego o link pelo computador e tem que te mandar mas não dá pra deixar o vídeo privado lá no YouTube se você for mandar um vídeo pra mim deixa no privado e aí só quem tem o link pode assistir eu já fiz isso na verdade é no não listado mas acontece no celular não dá pra copiar links certo então Arthur manda manda só foto Arthur Arthur manda só foto do trabalho Miguel o seu também Miguel você mandou a foto pra mim que eu não achei também ali Miguel me respondeu aqui no chat não tô vendo aqui não pronto tá sim pronto Miguel me fale tá bom mas vamos corrigir aí essa semana vai ser bem intensa em bastante exercícios beleza vou projetar a tela corrigir e aí depois quem quiser fazer alguma contribuição aí sobre o os exercícios de hoje pode comentar vocês viram que são basicamente são dois tipos de exercício né um de ortografia que é o primeiro a página ali 216 e depois a gente tem aí um exercício de enfim de busca do significado das expressões ali do texto tá escrito em em língua portuguesa do português de Portugal e é pra gente buscar era pra gente buscar o significado daquelas palavras em língua portuguesa do Brasil fala Joaquim então era pra fazer 217 não dessa vez eu prestei atenção no planejamento eu mandei 216 vírgula 216 é acontece que eu senti sim é porque sei lá podia ter escrevido errado sabe não dessa vez eu fiquei atento ali então não errei então beleza gente aqui o primeiro exercício aí da página 216 era uma carta né com várias vários erros e aí a ideia era que você corrigisse reescrevesse essa carta com todas as correções certo então gente é o tipo de atividade pra você fazer certinha pra você não errar esses erros básicos aí letra maiúscula letra minúscula dois S R então prestem atenção aí fala Arthur professor eu sei que meu vídeo pode estar um pouquinho mais certo ferrado mas então eu só quero então vou dizer sobre atividade acontece que na página 220 eu não eu não sei muito das palavras expressões certo usada no portugal eu só sei o AK é aqui então Arthur aí quando a gente vai corrigindo você vai ver o significado das outras palavras mas a ideia é que você pesquisasse na internet ou tentasse perceber pelo contexto ali pelo contexto dá pra entender o significado da palavra mas se você não soubesse era só pesquisar o significado o B o Bernardo eu não sei qual a dificuldade Bernardo de entender que eu estou respondendo algo você está vendo o que eu estou falando eu já pedi pra você a Isabel você está vendo que a câmera da Isabel está aberta e ela está com a mão levantada então Bernardo eu já pedi pra você isso várias vezes Bernardo abre a câmera e levanta a mão ou coloca no chat professor mas não me interrompe enquanto estou falando Bernardo é um negócio tão simples estou respondendo Arthur Arthur se comprometer um pouco mais pra fazer essas atividades Arthur se dedicar um pouco mais no seu significado exatamente era esse exercício buscar o significado da palavra fala Isabel olha só professor eu estou meio confusa porque olha só a atividade da de corrigir o texto entendeu tá você tem que reescrever ele na página do exercício 17 mas não era pra fazer como assim era pra reescrever esse exercício aqui ó esse exercício aqui da página 216 você ia reescrever ele corrigir como está aqui só ele mas a página 217 que é essa daqui ó esse exercício aqui da página 217 não era pra fazer a produção de texto permanente ah você vai escrever a carta pra um amigo ou parente que mora numa cidade distante esse exercício não era pra fazer mas professor olha aqui o livro então o o Isabel o exercício da página 216 você vai reescrever ele na página do 217 mas o exercício lá embaixo da página 217 atividade permanente era esse que não precisava fazer entendeu e eu sei que confunde isso pra vocês mas é eu devia ter sido mais claro não fazer atividade permanente então a próxima vez eu vou dar detalhe por detalhe assim o que é pra fazer o que não é eu pensei que vocês iam compreender o exercício da página 216 só tem como fazer aí nesse espaço da página 217 o que não precisava fazer atividade permanente beleza eu fiz isso calma aí calma aí o Joaquim Bernardo pode falar o que você quer falar Bernardo Bernardo beleza Joaquim de boa ainda bem que você entendeu que bom Oi pode falar B eu ia falar que tipo é bem fácil entender as palavras porque por exemplo tem uma palavra lá uma palavra daí tem do lado e a família foi buscar um charro de barro sabe aí dava pra perceber por isso sim uma outra expressão era fácil mesmo de perceber beleza gente agora bastante atenção aí os erros ficam meio ocultos no meio da carta né alguns são bem fáceis mas são enfim falinhas que às vezes Arthur por favor Arthur prestar atenção aí nas palavras que foram escritas erradas na carta da turma ali da professora Marley São João da Boa Vida gente é o nome da cidade Arthur agora vamos prestar atenção na correção Arthur tá bom depois você participa Arthur prestar atenção na correção São João da Boa Vida nome da cidade gente todinho com letra maiúscula menos o da tá mas o São João Boa Vida tudo letra maiúscula é o nome de uma cidade setembro tá ali um N antes do B professora né tipo nossa professora 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 o nome da professora Maria o muito esse erro cada vez menos aparece pra vocês mas não é muito é muito eu sei que a gente a sonoridade é muito mas o jeito de escrever é muito nossa classe faltou ali a letra minúscula a letra maiúscula é muito de novo tudo na inegrita aí as palavras tá aqui tem muitas também fazendas e brasileiro né o brasileiro plantar o verbo isso daqui aparece ainda gente um ou outro ainda de vocês na hora de colocar um verbo o povo daqui gosta de plantar e não coloca o R gosta de plantar tá então aqui em cima tá só plantar aí é um lugar de brasileiro trabalhador brasileiro fechou então é brasileiro trabalhador beleza nós esquecemos a mesma coisa aqui ó de contar não de contar nós esquecemos de contar muita de novo o conhecer e divertir toda essa questão de colocar o R no final beleza grandes nossa escola fica num lugar bem bonito cheio de árvores grandes aqui o erro que deixa eu ver como tá na carta lá de árvores muito bonitas cheio opa tem outras aqui né nossa clássico já notei ah o grandes era M colocou com M mas é M aqui né na cartinha muitas frutas beleza na época de manga manga com M ali antes do G e não é M antes do G é um M depois tem também tem uma aqui também tem um ribeirão com muitos peixes quando a gente entra de férias não com M mas com N de novo a gente o lance do pescar pescar e fazer não pescar e fazer e lá no finalzinho a professora Marli beleza beleza gente então tá aí em negrito as palavras principais que estavam erradas e se alguém tiver algum comentário coloca um eu no chat aí Arthur você quer falar alguma coisa pode falar então eu então queria comentar sobre essa carta certo ali né naquele lugar eu também primeiro naquela a gente eu pensei que era mas então daí eu caiu a ficha e vi a gente a gente tem dois tem dois significados mas o junto é a gente tipo espião então é a gente separado é tipo pessoas entende isso Arthur boa Arthur e boa Arthur você tá tocando num ponto interessante de que essa palavra o agente né junto sempre vai ser o espião e agente o nós é separado né então é um errinho que também é bem comum Arthur esse de escrever agente tudo junto como se fossem nós então prestar atenção quando vocês forem escrever agente numa história fala aí Manu é que no agente que o Arthur falou eu escrevi nós ah você trocou por nós né beleza é que o que estaria errado aqui na carta né das crianças é é o lance de ser junto só isso então não precisava trocar por nós era só escrever o agente separado mas tudo bem você fez uma troca de boa é mais algum comentário aí esse agente rapidinho B esse agente que o Arthur comentou né muito provavelmente alguns de vocês nem perceberam né que que tava errado aqui é fala B tipo algumas palavras eu também mudei tipo em vez de botar sei lá eles vão aí eu botei eles 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 vão caminhar eu botei eles foram caminhar entendi a ideia nem era tanto mudar né o texto era mais corrigir as palavras erradas mas beleza você mudou e o sentido ficou o mesmo tranquilão legal oi Joaquim mas assim eles vão caminhar não tem diferença tipo eles vão eles não eles foram eles já tão caminhando não é isso tipo eles vão caminhar isso é um exemplo ele tá dando um exemplo só Joaquim só numa outra hora ele mudou com certeza com certeza você é bem bem comentado aí Joaquim beleza então vamos pra frente agora o exercício lá da história do Pedro Malazartes com com o português de Portugal beleza então o caldo de pedra pode ou B abre câmera levanta a mão ou coloca aí prof posso falar fala B principalmente quando eu tô falando B principalmente quando eu tô falando mas tipo algum aluno dessas tipo fosse real não só no livro ele podia ele podia repetir de ano porque ele escreveu tudo errado B ó esse negócio de repetir de ano porque escreveu uma palavra errada não é não sei se eu já conversei isso com vocês com quinto ano já conversei isso várias vezes errar uma palavra você erra um monte de palavra isso não significa que você é ruim na língua portuguesa significa que você tem um problema dentro da língua portuguesa que é o problema de ortografia que é a escrita errada das palavras isso é um problema mas não é o único problema para se expressar ou ler melhor é um problema problema ortográfico mas outros problemas são mais graves eu acho que o problema da pontuação é mais grave do que o problema da ortografia porque uma palavra escrita de forma errada tudo bem ela é feio né você vê uma palavra escrita de forma errada vou até desligar a câmera para comentar isso daqui que o Bernardo falou muito importante isso daqui que o B falou vou desligar aqui a tela e eu quero conversar com vocês por favor gente mais câmeras ligadas pouquíssimas câmeras ligadas eu gostaria de ver mais um pouco vocês olhando para mim ver as ações e prestem atenção nesse comentário do B aí gente saber escrever corretamente uma palavra é um ponto da língua portuguesa e eu quero colocar aqui que não é o mais importante principalmente para a idade de vocês obviamente que quando você escreve até vou corrigir agora o Arthur aqui o inexplicável até estou na dúvida se inexplicável é com S ou é com X deixa eu ver aqui se inexplicável é com S ou com X é inexplicável é com X mas tudo bem você vê dá dúvida o som é S mas é escrito com X o Arthur escreveu aqui no chat inexplicável com S é normal palavras que a gente não usa no dia a dia é normal principalmente a escrita a gente fala inexplicável mas a gente não escreve todo dia a palavra inexplicável beleza inexplicável está errado aqui o Arthur mas o Arthur escreveu e eu entendi o que ele quis dizer o nós e o agente tem uma diferença inexplicável beleza está errada a palavra mas eu entendi o que ele quis dizer e isso é muito importante a gente entender o que o outro quer dizer agora com a pontuação por que eu quero chamar atenção para a questão da pontuação dependendo da pontuação se não tem um vírgula se não tem um ponto fica um outro sentido nada a ver a palavra a frase a pontuação gente é um pouquinho mais sério porque você deixa de dizer o que você queria dizer prestem muita atenção quando vocês estiverem lendo histórias a pontuação dos textos que vocês leem o travessão a vírgula o ponto reparem como os escritores escrevem nada melhor do que ler bastante para aprender isso e a ortografia é a mesma coisa é a prática a prática da ortografia você lê e escrever bastante que vai permitir que você erre menos eu tinha uma aluna gente na verdade ela ainda está na escola na escola engenho eu estou na dúvida agora se ela está no sétimo ou no oitavo ano gente todas as histórias dela era nota E todas qualquer história que ela criava era muito criativa eram as melhores histórias excelente pontuação não tinha erro nenhum de letra maiúscula minúscula não tinha erro a criatividade o início meio fim o conflito que ela criava a solução que ela gerava era muita criatividade mas gente de cada 30 palavras que ela escrevia 20 palavras estavam com a ortografia errada eu não estou exagerando gente de cada 30 palavras 20 estava escrito de forma errada era trocar o M pelo N era o V pelo F tem algumas coisinhas aí que são outras questões que não a pessoa são questões mesmo uma falha cognitiva ali na hora da escrita da palavra do som do F do V e tudo mais o ponto é gente ela só tirava nota E mesmo com um monte de palavra errada o que eu tive que fazer para forçar ela a escrever corretamente comecei a dar nota MB para ela muito bom a história estava excelente só que um monte de erro para ela prestar mais atenção porque uma coisa que ela não fazia era uma coisa que o B vira e mexe e fala que ele faz eu vou revisar a minha prova aqui professor você já deve ter ouvido o B falar uma outra vez só professor vou revisar aqui antes de entregar é muito bom essa revisão porque você verifica se você escreveu corretamente então gente não é porque a pessoa tem um monte de palavrinha errada que ela é burra em língua portuguesa e que ela tem que repetir de ano eu estou parando a aula para conversar sobre isso porque o B trocou e comentou sobre essa questão não a pessoa pode ser uma excelente escritora com um monte de palavra escrita errada ela só vai precisar prestar mais atenção para escrever as palavras corretamente fechou? então erros ortográficos para concluir são só um tipo de erro dentro da língua portuguesa o mais sério eu acho para vocês é a questão da pontuação beleza gente é olha lá um querendo ficar corrigindo o outro aqui é verdade o Felipe colocou às vezes com S e aí a Gabi colocou eu às vezes às vezes é com Z então gente está vendo o Felipe deixa de escrever excelentes histórias porque ele escreveu com S aqui no chat não ele só escreveu aqui errado de boa e todo mundo erra as palavras então a gente prestar atenção não é o pior dos mundos é só uma falha que a gente vai conseguir quanto mais escreve mais aprende de boa fala aí Minaveia fala aí Marina então uma coisa que eu erro bastante e que eu tinha muito medo de escrever errado assim tipo tu mandava escrever histórias trocar o M pelo M eu faço muito isso e acontece Marina acho que quanto mais você for praticando a gente não ter vergonha de errar o que importa é a gente escrever a gente ler se comunicar não ter vergonha a gente erra mesmo e é errando que a gente aprende acho que vocês ouvem muito isso mas vocês podem botar mais em prática quantas vezes o pai de vocês a mãe já falou filho, filha é errando que se aprende então que a gente erre bastante minha mãe falou isso minha avó te fala é quanto as pessoas que são o que eu percebo os melhores são os que mais erraram então treinaram 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 e os treinos erraram pra caramba e por errar vê o que tá errado e corrige e assim segue adiante a vida beleza depois a gente eu não vou ler essa história aqui do Pedro Manasartes pela questão do tempo aqui né só faltam 12 minutos vocês tem aula de música daqui a pouco eu só vou apresentar aqui as palavras aí em língua portuguesa de Portugal e o significado de cada uma delas e depois a gente vai ser feliz ouvindo e tocando música aí com o professor Felipe beleza gente oi não, eu só queria falar um negócio a Alice ela é famosa ela é tema de jogo ela tem o livro é imobiliária o que que é famosa? a Alice a Alice a Alice falando da Alice me fez lembrar de uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver aqui nos desenhos de vocês até vendo o desenho da Manu agora e o desenho da grande maioria quando vocês desenharam a Alice eu reparei que muitos de vocês desenharam ela morena e eu fiquei muito feliz de ver vocês desenhando a Alice morena porque a Alice que todo mundo conhece normalmente é a Alice da Disney a Alice da Disney é loira mas a Alice que o a Alice que Lewis Carroll conheceu a Alice Real não era loira e enfim o livro não fala a cor do cabelo dela em nenhum momento ele fala qual que era a cor do cabelo da Alice então a gente pode imaginar a Alice com cabelo verde se a gente quiser com cabelo rosa o ponto rapidinho Joaquim o ponto é eu fiquei muito feliz de ver vocês desenhando a Alice com cabelo preto e tirar aquela ideia da Alice loira da Disney fala aí fala aí Joaquim mas não não falava mas na tela assim de ilustração tinha Alice com cabelo moreno então Joaquim a Alice da ilustradora se não me engano é uma ilustradora desse livro aqui deixa eu só confirmar a Alice desse livro aqui quem que é a ilustradora deixa eu ver é Marília quem é é a Marília Pirilo isso mesmo é a Marília Pirilo ela pensou na Alice com cabelo preto e ela até comenta isso aqui ó eu queria uma Alice que fosse a minha cara tá no finalzinho desse livro que eu dei pra vocês eu queria uma Alice que fosse a minha cara não a minha cara a rosto mas a minha cara a jeito todas olha ela comentando aqui ó todas as Alice que eu tinha visto eram loiras então a minha Alice tinha que ser morena claro afinal a menina Alice Liddell que inspirou essa história tinha o cabelo os castanhos e curtinhos então a Alice da Disney tem o cabelo longo e loiro não tem nada a ver com a foto da Alice verdadeira só um comentário aqui que o Felipe lembrou aí da Alice ser famosa e eu fiquei muito feliz de ver várias Alice com cores diferentes principalmente preto beleza gente vamos lá a história aqui as palavras que estão em português Portugal são essas daqui quem é que queria falar alguma coisa que eu acho que eu falei pra esperar era o Joaquim já falou né era o Joaquim beleza gente ficou aqui ó uma outra palavra talvez vocês nem selecionaram mas é andava de peditório chegou a porta eu também uma expressão que ele colocou como português de Portugal talvez não é tão comum a gente falar chegou a porta mas eu achei que era mas o livro marcou aqui estava a cair essa é uma expressão também estava a cair de fome mas qual farei a cá um caldinho de pedra eu não sei porque marcou um caldinho de pedra mas o a cá é sim uma palavra diferente o pois ser pois-se a olhar pois-se a rir então essas são palavras aí que não são no nosso no nosso dia a dia o pô carinho deitou-lhe a água né deitou-lhe né colocou a água expressão diferente né deitou-lhe deixar-se entrar também não entendi porquê mas como se não tivesse uso tão comum pra gente ao pé das brasas unto e primor ficava de primor de primeira ficava uma delícia está um bocadinho em soço também não sei porque escolheram isso daqui um bocadinho e com uns olhinhos de couve também não acho alguma outra expressão não entendi porque é tão diferente assim mas o frade ripoas mas com um maquinho com um tequinho né com um pedacinho alforje regalo e é isso aí depois as palavras que estavam aqui é o significado delas na língua portuguesa e aí depois eu já dou a palavra pra vocês quem quiser fazer algum comentário aqui tá eu tô vendo que o pessoal tá comentando alguma coisa aqui no chat mas beleza eu não quero ver nem ver vamos que vamos aí as expressões estão aqui o significado delas tá gente acompanha a correção aí Manu vê aí o que se acertou que você errou quem não conseguiu achar a pesquisa de todas as palavras Arthur que não fez a pesquisa aí comentou que não sabia tenta acompanhar agora a correção andava de peditório aí andava pedindo esmolas chegou a porta chegou a casa eu achei que meu tudo bem não achava que essa daqui tinha que ser uma expressão pra ser pensada estava a cair de fome estava morto de fome a gente usa desse jeito né a gente não fala ah eu estou a cair de fome a gente fala eu tô morto de fome esse é o jeito que a gente usa qual é que nada tranquilo de boa um caldinho é uma sopinha e não um caldo mas a gente também fala caldo tudo bem e beleza pôs-se a olhar ficou olhando a gente da casa tu pulou uma tu pulou a AK eu comentei do AK logo no comecinho farei AK aqui em cima aqui eu pulei AK ah pulei AK aqui na lista agora entendi AK é aqui tá certo B tinha pulado mesmo eu falei do AK lá na hora do texto mas eu não falei aqui na tabela aqui pois se a olhar já foi a gente da casa pois se a rir é o começou a rir o pô carinho é uma palavra que a gente não ia saber teria que buscar mesmo o significado o significado de pô carinho então é uma panela né deitou-lhe colocou né colocou deixassem entrar colocassem aos pés da brasa mas dá pra entender o que é as pés da brasa mas beleza no fogo deu de chiar eu não tinha comentado lá em cima mas começou a ferver untou unto é a gordura né a banha a gente também usa a expressão de untar a panela com manteiga ali com óleo vem dessa ideia da gordura ali né várias coisas podem untar com manteiga com óleo com gordura mesmo vegetal de primor é de primeira muito bom maravilhoso lindo cheiroso gostoso um bocadinho em soço é um pouquinho sem sal olhinhos de couve é pedacinhos de couve nossa jamais ia pensar diferente ripoas é cortô isso aqui é uma expressão que de fato a gente não usa né o naquinho é um pedacinho a gente usa um tequinho né a gente até fala um teco aqui é um naco tem gente que fala também um naco um teco um pedaço alforje é bolsa é uma expressão que tem no nosso a gente usa até mas talvez lá em Portugal se usa com mais facilidade teria até que pesquisar se eles falam ah vou comprar um alforje esquisito acho que eles falam bolsa também convagar é lento devagar e regalo que regalo é que prazer que maravilha que delícia gente é isso alguém quer fazer algum comentário desse exercício eu coloco um eu aqui no chat aí eu tô muito rápido ô Rafa o que você quer que eu coloque mais pra cima mais pra baixo eu entendi que vocês já iam ter um iam ter que corrigir só um oi eu tinha conseguido fazer no fim de tempo e daí eu tava copiando mais rápido ah entendi desculpa Rafa desculpa como eu entendi que vocês entraram na sala com com a atividade feita eu tô corrigindo numa velocidade um pouco mais rápida é fala aí B quem já entendeu já corrigiu está sem dúvida beijo no coração até amanhã pode ir até um pouquinho pode ir um pouquinho mais baixo só falta falta três do final não fala fala aí B ô prof oi sabe aquela palavra regalo sim é em espanhol não em português em português de Portugal será que lá numa expressão latina que inclui também o português de Portugal regalo tudo bem regalo em espanhol mas vamos ver regalo Portugal porque vamos ver definição ato de se regalar é uma expressão que a gente tem até na língua portuguesa mesmo até do Brasil o ato de se regalar é um bem-estar prolongado tanto físico quanto moral são as comodidades da vida é o prazer é um prato ou um manjar de que gostamos muito então é uma palavra que muito provavelmente B ela deve ser latina né muitas palavras da nossa língua vem do latim do grego e provavelmente uma palavra latina que também está lá no espanhol pode ser que os espanhóis usem um pouco mais entendeu B o português e o espanhol são línguas que tem uma língua mãe em comum então muito tanto que é muito é parecido né algumas coisas são parecidas assim você consegue quando um espanhol está falando devagar uma ou outra palavra você consegue entender beleza o Rafa você quer mais pra cima aqui o que que é não assim tá bom já deu já né então cheirosinhos pra quem terminou beijo no coração boa aula de música até amanhã tchau 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 deu certo aí Rafa eu tô copiando tá bom tchau 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 foi aí Rafa tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.